Meu pai foi juiz de direito, minha mãe professora primária, mas aos sete anos eu falei, eu vou ser médica. Eu não tenho nenhum médico na família. Para toda especialidade cirúrgica, você tem que fazer dois anos de cirurgia geral. Depois de dois anos da área básica, eu falei, não, eu quero fazer transplante, filho. E é honroso, porque eu fui a primeira mulher a fazer um transplante de fígado, eu digo, abaixo da linha do Equador. E foram mais de 500 transplantes de fígado. Quando eu chego no Moriá, no hospital Moriá, minha casa... É orgulho para a gente, porque nós temos colegas médicos, que são pessoas que a gente já conhece há muito tempo, de outros serviços, da faculdade. Existe essa parceria, sabe, essa facilidade, querendo ajudar, querendo te ajudar no diagnóstico e acolher esse paciente. Isso a gente sente. Oi, Pedro, bom dia. Bom dia, tudo bem? Vem você, querido. Tudo bom. Doutor Pedro Paulo Mariani, neurocirurgião do Hospital Moriá, médico também da Faculdade de Medicina da USP. Vai fazer o quê? Vai operar o nosso querido Alci? Vamos começar agora, senhor. Depois você me liga ao final. Eu te aviso, sim. Pode deixar. Firme, querido. Muito obrigada. Tchau, querido, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Dalci. Bom dia. E aí? Como que tá? Melhor do que tudo. Dormiu bem? Dormi bem, graças a Deus. Tranquilo, sem dor, sem... A confiança que eu tenho em você me deixa eu ser, também, estar ansioso. Que bom. Eu tô muito confiante. Tá bom. Não teve dor de cabeça mesmo? Não, não, não. Perfeito. Que bom. Que bom. Muito bom. Muito bom. Todos os ensaios. Deixa eu ver, filho. Eu conheci o senhor Dalci há poucos dias, né? Mas ele demonstrou ser uma pessoa muito forte, muito guerreira e que batalha pela sua saúde. Ele tem um histórico de câncer, ele já foi submetido a um transplante hepático e isso deixa a gente, obviamente, mais preocupado com a evolução do quadro dele, né? E também querendo definir o tipo de tratamento que a gente vai precisar indicar pra ele. Pronto pra ir pro quarto? Tô esperando o senhor me liberar. Tá todo mundo contente aí com a sua evolução, tá indo muito bem, viu? Isso é muito bom. Tá se recuperando de forma surpreendente. Não, vai pra tudo certo. Já deu. Já deu, né? Tchau, o senhor Dalci. Melhoras. Eu sou um menino de uma família pobre, eu partilho dez filhos, eu tenho onze, trabalho desde os sete anos de idade. Eu, efetivamente, em momento nenhum pensei, é só o Brasil do dia, vou dizer. O que me levava mais a pensar que o pai que tem filhos pequenos. Isso sim, é, me judiou um pouquinho, sabe? Sabe como é que era ótima? Tô me sentindo um gay. Maravilha. Eu vim pra cá com bengala, ó. Você imagina? Eu quero que venha com bengala, depois de dois dias que tá fazendo, que eu tô fazendo. Tô comendo, bem, bebendo, bem. O senhor quer jogar o bim sozinho nas pernas? Não. Não, por enquanto não? Não. Tá bom? Vamos. Tudo bem, Alê? Tudo bem, e você? E aí? Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Esse aqui é o nosso querido doutor Alexandre Munhoz, professor da USP, que tá aqui com a gente. Comanda todo o centro de cirurgia plástica. Com a cirurgia plástica. Querida, boa visita. A gente se fala, tá bom? Tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau.